O Superior Tribunal de Justiça baixou de R$ 46 mil para R$ 20 mil o valor da indenização para um paciente que teve negada a cobrança médica pelo plano de saúde. A repórter Thaís Ceruti está neste momento ao vivo do Superior Tribunal de Justiça e traz agora mais informações sobre esse caso. Thaís, muito boa tarde. Onde aconteceu essa história? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Aconteceu em Palmeira dos Índios, Alagoas. O valor foi reduzido porque, no entendimento do STJ, as condições financeiras da vítima devem ser levadas em consideração para evitar a possibilidade de enriquecimento. O Tribunal de Justiça Alagoano fixou o valor da indenização em R$ 46 mil porque a administradora do plano de saúde se negou a cobrir os custos de uma cirurgia. A empresa, inconformada com o valor, entrou com recurso no STJ. Saiba mais detalhes na reportagem. A ministra Nancy Andrigue destacou que a indenização é para compensar os prejuízos e evitar que a situação se repita. Nesse caso específico, o plano de saúde se recusou a realizar a operação por considerar abusivo o valor do material cirúrgico cobrado R$ 4.600. Para a relatora, a atitude da empresa é reprovável, até porque o plano de saúde é pago há muito tempo e, mesmo assim, a cirurgia só foi realizada após determinação judicial. No entanto, a ministra lembrou que os valores de indenização definidos pelo STJ variam de R$ 10 a R$ 32 mil, sendo considerado a capacidade financeira da vítima. Com isso, a terceira turma fixou em R$ 20 mil o valor da indenização, por entender que esse montante é justo.